Oi pessoal, tudo bem? Ótima noite para todo mundo. Bom, estamos ao vivo para mais uma live mega especial. A gente entrou aí um pouquinho atrasada e eu peço desculpas para todo mundo, mas a gente estava arrumando aqui a nossa conexão, tá? A gente teve um probleminha rapidinho, mas foi solucionado e a gente conseguiu entrar aqui ao vivo para poder fazer essa live incrível. Vou esperar todo mundo entrar hoje, sexta-feira. Eu quero ver todo mundo animado. Boa noite, pessoal. Vai me dando boa noite. Quem é a primeira vez que está aqui comigo na live? Sejam todas muito bem-vindas. Escreve aqui, primeira vez na live. E quem já é nossa aluna ou quem quer começar, quem quer fazer parte da nova turma, também escreve aqui nos comentários, tá bom? Boa noite, Su! Bom, quem viu o tema da live de hoje lá no Stories, a gente vai fazer uma live incrível hoje com uma das nossas alunas, a Ludi, que eu chamo ela careosamente de Ludi, mas o nome dela é Ludi Mila. Ela tem um Instagram que chama Artesanatos Mila e ela é fera, 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 tá? Ela trabalha hoje na forma de especialização. Olha eu embolando as palavras aí. Com noivas, tá? Ela tem todo o cuidado de atender. Boa noite, boa noite, sou tua aluna com orgulho. Obrigada, amor. Fico muito feliz. As minhas alunas, as minhas mulheres empreendedoras de um negócio de sucesso. Boa noite, cara. Primeira vez na live. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Bom, e ela tem de noivas. Eu não vi ela subindo aqui. Será que ela tá aí já ao vivo? Logo, logo eu vou chamar ela pra entrar aqui junto da gente com a live. Porque a live hoje é ela que vai ensinar pra vocês. Isso mesmo, eu desafiei uma das nossas alunas a poder fazer parte, a fazer aí comigo uma live. Onde ela vai ensinar do jeitinho dela tudo que ela aprendeu durante o curso e, claro, na trajetória dela durante a cartonagem. Primeira vez. Tem muita gente aqui que é a primeira vez que tá aqui com a gente. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindos. Olha ela aí. Tô aqui. Oi, Ludmilla. Tá preparada? A live vai ser tão especial. A gente vai aprender uma cesta linda e ela preparou com todo o cuidado do mundo. Olha o pessoal falando que tava aprendizado esperando a live. Me desculpa, tá, gente? A demora, mas aqui a gente tarda, mas não falha. Estava muito ansiosa pra essa live. A live vai ser incrível. Vai valer muito a pena. Vocês vão ver aí o quanto que vai ser especial esse aprendizado. Pessoal que tá no nosso grupo, eu passei pro meu suporte o molde, tá? E ele vai disponibilizar lá. Eu não vi ainda se ele subiu. Mas o molde da live de hoje já tá disponível lá pra vocês baixarem e poder fazer também. Essa live vai ficar salva, mas vocês mandarem muitos corações pra gente ver que vocês estão gostando. Eu vou deixar salva aqui no IGTV. Ontem, uma seguidora me mandou direct puxando a minha orelha, porque eu falo que vai ficar salva no feed. Não é no feed, gente. É no IGTV, tá bom? Olha, o pessoal já tá falando que recebeu no grupo. Tá vendo? Meu suporte lá manda muito bem. Ele já mandou pra todo mundo o molde da aula de hoje. Tá no WhatsApp, o arquivo da caixa. É isso mesmo. Vou precisar ir à igreja. Tem reunião hoje. Bom, então vai ficar salva. Depois, quando você tiver um tempinho, corre aqui pra poder assistir, tá bom? Bom, vamos começar, que a gente já começou atrasadinha hoje. Olha, recebi no grupo a Zuzu Paper. Zuzu Paper, né? Essa lindeza teve presente no nosso curso presencial aqui em BH. Ela arrasa nas esculturas em 3D e agora vai arrasar ainda mais na cartonagem. Bom, vamos começar. Vou chamar a Ludi pra apresentar ela aqui pra vocês. Pra gente começar essa live incrível. E aí Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Ludi. Seja muito obrigada. Muito obrigada. Tô indo nervosa. Oh, meu Deus. Calma, vai dar tudo certo. Até parece que eu não dei aula 5 anos seguidos. Sério? Olha, eu não sabia isso. Olha aí. A gente vai aprendendo. Bom, Ludi, se apresenta pro pessoal. Conta um pouquinho de você, do seu ateliê, da sua trajetória. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou a Ludi Mila. Eu sou enfermeira e tô totalmente fora da minha área hoje. Nosso ateliê está com 6 anos no mercado. E somente há um ano que nós mexemos com cartonagem. E isso, esse investimento, antes de iniciar a cartonagem, eu tinha um leve receio por pensar que, por ser papel, a qualidade não seria muito grande. E aí, a gente trabalhava com a técnica de forração francesa. Ainda trabalhamos com ela. Mas como é um tipo de caixa, revestida, tem um custo-benefício, o custo é bem maior. Então, o que acontece? Acaba que muita gente não quer. E aí, nessa trajetória, eu conheci a Carla exatamente um ano. Então, eu faço parte dos dois cursos online. E hoje, tive a oportunidade de ir pessoalmente no final de semana passado. E assim, tô encantada. E o nosso foco hoje é noivos. Então, nós estamos no ramo do casamento e também muito com debutante. Mas eu também atendo muito o ramo da maternidade, de batizado, essas coisas. Mas sou apaixonada na parte infantil. Só que, assim, a gente não tem muita procura. Mas quem sabe, futuramente. Ontem eu estava vendo a live você falando sobre isso. Sobre a questão de lixo. Eu acho que dá pra gente trabalhar assim. E colocando, assimilando algumas coisas. Mas, assim, não dá pra gente abraçar tudo. Então, a gente vai ter sempre um foco. E eu tive uma questão relacionada ao... Devido à pandemia, os casamentos ficaram muito... Caíram muito, diminuíram. Mas eu tive tanta sorte que nós não tivemos tanto problema relacionado a isso. Eu não fiquei um mês parada. Pelo contrário, a minha produção, ela aumentou. E eu percebi que esse ano agora, o que aconteceu? A gente... O pessoal já adaptou à pandemia. Então, os eventos estão acontecendo. E foi bom aqui, no nosso estado. Aqui em Goiás, principalmente em Goiânia. Semana passada liberou os eventos. Claro que com restrições. Mas voltou. Então, isso daí já é bem melhor. Tem um retorno muito maior. Já dá um boom, né, Lúcia? O pessoal começa a divulgar. Aqui no ateliê, igual a gente conversou, no curso sábado também. Eu acho que a pandemia veio pra trazer também algumas coisas boas. O pessoal agora comemora de segunda, terça, quarta, quinta. Então, assim, tem mercado. É claro que a procura tá menor, porque a gente ainda tá fazendo eventos intimistas. Mas existe, sim, muitas pessoas que querem a cartonagem, querem agregar essa lembrança aí nos seus eventos e no seu portfólio. Bom, gente, pra quem não conhece, essa é minha aluna, assim, mega especial. Porque a Lúcia, a gente, quem participa do curso completo, cartonagem lucrativa 2.0, sabe que a aluna, a gente tem alguns desafios pras alunas cumprirem. E a Lúcia foi uma das alunas que cumpriu esse desafio, que é a venda de mais de 300 caixas em um único mês. A Lúcia vendeu 450 caixas. E aí, ela me mandou falando que ela cortou tudo no estilete, né, Lúcia? Conta aí, preço do Minas. E foi, assim, um mega evento pra Lúcia. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. E aí, ela vai receber um certificado. A gente já tá com ele pronto. Eu não vou mostrar aqui. Eu vou deixar ela mostrar, assim, que ela receber em casa. Porque a gente vai mandar pra ela. E aí, é um certificado de empreendedora de sucesso. Então, a aluna que bate essa meta, recebe. E que esse certificado possa agregar ainda mais na sua trajetória, Lúcia, pra você crescer e expandir cada vez mais. Ai, que bom. Foi. Foram 450 caixas em um mês. E foi tudo cortado no estilete. A gente não tinha máquina de corte vinho. E também não tinha aquela noção do corte a laser hoje, né? Que, inclusive, eu vim com você no curso presencial, né? E foi meu esposo que corta. E ele cortou tudo no estilete. Ficou retinho, porque ele sabe que eu sou enjoada. Tá vendo? Então, é possível. Foram 450 caixas, né? E as tampas, né? Porque não é só, né? Tem todo um processo de corte, né? Tem uns refilados que a gente levou em consideração também. Foi o que, Lúcia, esse evento? Foi casamento, brinde corporativo? Ele foi um casamento. E aí, ele foi todo... Como foi parte online, né? Então, foi oferecido... Ela deu uma caixa pra oferecer pros convidados. Então, ao invés da festa, ela ofereceu pra todos. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. É incrível, né? O pessoal tá recebendo muito essa ideia. Hoje, a gente fez e entregou no ateliê. Eu não posso postar ainda, né? Porque vai ser final de semana. Mas foi uma festinha e uma caixinha que a gente fez pra cupcake. E aí, do lado, vinha um quebra-cabeça também. E ela era como se fosse uma caixinha explosão pra mamãe poder entregar os convidados. Foi a coisa mais linda do mundo. Logo, logo, eu vou mostrar pra vocês. E é uma opção de mandar pros convidados. De tê-los mais próximos, né? Apesar da panteria. Bom, Lud, vamos começar a aula. Eu estou com o convite. Vou deixar a Lud arrasar. Porque eu confio muito no trabalho dela. Eu sei que ela aprende muito, muito, muito. E já, assim, tá fera na cartonagem. A gente teve esse encontrinho presencial. E o acabamento dela tá perfeito. Então, vocês estão em ótimas mãos. Pode começar, Lud. Que bom. Então, eu vou virar a câmera pra gente iniciar. Tá bom? Acho que eu vou ter que... Pera aí. Tá. Vai ajeitando aí. Tranquila. Sem preocupação. Gente, a Lud vai ensinar uma cesta do dia dos namorados. É uma cesta que dá pra você adaptar aí pra café da manhã. Pra vender aqueles frios com vinho, taças. Fazer um kit bem especial pra poder aproveitar essa data do dia dos namorados. Durante a semana ainda, a gente vai ter mais algumas caixinhas. Também com o tema do dia dos namorados. Pra vocês aproveitarem. Então, não deixa de ficar aqui com a gente na live. Pra acompanhar tudo. Pra seguir. Quando você fizer o molde que a gente ensina aqui das caixinhas. Por favor, marca a gente. Compartilha. Porque isso é uma forma de vocês. Da gente conseguir ver o aprendizado de cada um. Pera aí. Que já tá quase pronto. Tá ótimo, Lud. Fica tranquilo. Tá. Vai me falando aí. Pegou? Pegou. Mas eu acho que do outro jeito tava melhor. Porque a gente tava vendo tudo de cima. Aí. Assim? Isso. É só ativar os comentários. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente. Durante a aula. Eu vou lendo aqui as perguntas de vocês. Pra responder todo mundo. Tá bom? E no final da live também, a gente abre aqui os comentários. Pra todo mundo que tiver alguma dúvida, puder perguntar. Aí a gente vai responder. Então, vamos lá. Essa caixa aqui, inclusive, ela foi cortada no corte vinco. E a gente fez ela diferente. Ela tem um encaixe. Olha aí pra ver. Então, que ela já encaixa certinho. O que me incomodava muito era a questão do acabamento aqui, que não tava ficando 100%. Então, a gente vai começar empastando, né? Vai ser, como a Ká falou, ela é uma bandeira. Deixa eu pôr aqui, cara. O empastamento... Tá dando pra ver, né? Tá. Assim. Eita. Eu vou subir daqui a pouco. Eu vou subir ele um pouco. Gente, ela vai fazer o empastamento. O empastamento nada mais é do que a forração do papelão, tá? Com o material que a gente mais trabalha, no caso, que é o papel Color Plus. E aí, você tá usando 120 gramas, Lourdes? 120. A cor, o corte seguro, o azul marido. Perfeito, perfeito. Adoro. É uma cor maravilhosa. Ele é lindo, lindo, lindo. Dá um resultado riquíssimo. Ele é lindo. E qual a espessura do papelão, Lourdes? 1.7. 1.7. 1.7. Antes, quando eu comecei, a gente mexia muito com 1.9 e o 2.0. E aí, depois, eu passei para o... Espera aí que ele tá subindo pra mim, que eu acho que vai ficar médio. Tá. Acho que melhorou, não melhorou? Vou mudar a fonte dele. Aqui? Aham. E aí, eu até cheguei, ainda quando nós tivemos alguma falta de materiais aqui. E aí, eu usei aquele 1.65. Acho que ficou melhor, não ficou? Ficou. Arreda só pra frente um pouquinho. Aí. Ótimo. Isso, né? Isso. Ótimo. Agora sim. Aí, eu usei o 1.65, mas eu não gostei dele. Eu achei que ele desmancha muito no processo, na hora que você vai passar o rolinho. E aí, eu não gostei. Aí, ele voltou 1.7 e eu voltei a usar ele. É, aqui é o que eu mais uso também, é 1.7. Gente, eu acho que facilita também pra gente poder fazer a marcação, né? No corte vinho. Com certeza. Chega pra cá. Eu tô com assessorinha agora. Você tá chique, já tem assessorinha ali. Eu não sentei. Ela é bem desastrada, sabe? Ela está debaixo da mesa. E ela é que leva no corpo. Agora, eu vou esticar aqui. Aí, o que que acontece? Hoje, eu vou seguir a sua técnica, tá? Porque hoje, a gente trabalha com o bordo infinito, né? Tá. A Luz me falou isso durante o curso presencial. E aí, é uma técnica que dá pra poder fazer o acabamento. Só que aqui na cá, a gente usa, né? E durante o curso, a gente ensina de outra forma. Mas prometo pra vocês que eu vou gravar uma aula com bordo infinito. Olha, eu particularmente acho que o processo é mais rápido. E aí, a gente tem aquela visão de achar que, por exemplo, na hora que eu... Ó, passadinho. Agora, eu vou cortar. A gente tem aquela... De pensar assim que, ah, nossa, vai ficar marcado por causa do inverso. Mas não fica. Depois, não dá nem pra ver. Eu preciso testar meu olhar. Igual eu te falei, eu vejo a linha, sabe? Eu tenho que... Estou acostumando. Mas, Luz, você tá falando que é mais rápido esse processo. Você já chegou realmente a testar, assim, olhar o prazo de um e do outro? Sim. Tempo? Eu gasto, pra montar um, assim, menos de 10 minutos com a borda. E se for com o tradicional mesmo, aí eu gasto bem mais. Olha, isso é legal saber. Isso, então assim, dá quase o dobro do tempo. Legal. Luz, o seu esposo te ajuda também na produção ou é mais você? Não, ele só me ajuda no corte. No corte, né? Todo corte é ele que faz. Agora, produção aqui de revestimento sou eu. Aí eu tenho hoje uma ajudante, né? Porque, na verdade, é assim. O ateliê, quando eu comecei isso, era um dos motivos. Era porque eu gostei de artesanato, porque eu sou igual, sei lá, eu fiz de bijuteria. Não sei imaginar de artesanato, eu já fiz. Ponto cruz, tudo. Sempre foi assim. Mas quando eu comecei o ateliê mesmo, a minha mãe fazia feira. Inclusive, minha mãe tá na live. Beijo, mãe. Que linda, amor. Um beijo. Ela fazia... Então, ela fazia feira e como eu escolhi uma profissão que geralmente eu tava era de plantão, né? Aí eu já não... Eu não acompanhava ela. E aí eu fiz uma proposta pra ela pra gente começar a fazer, né? E ela foi e topou. Aí ela ficou mais seis meses na feira pra não ter o... Sim, pra até sair, pra dar as coisas certinhas, né? E aí depois ela largou. Porque no início, o meu forte... Na verdade, o forte mesmo do ateliê agora tá aumentando as caixas. Mas o forte mesmo eram os hobbies, os roupões pra fazer o making of. Ah, sim. E aí ela corta e borda e aí eu tenho as costureiras, né? Então, começou nessa parte. As minhas já tá vincada, mas se não, eu iria vincar aqui agora. Lúcia, confirma a medida pra gente do projeto? 25 por 21 por 7. Então, 25 de comprimento, 21 de largura e 7 de altura. E aí ela começou e eu não... E aí foi e começou a deslanchar. E aí eu tinha muito medo de sair do serviço, né? Aí nós chegávamos em casa e a produção era muito... Aí a gente ia fazer ainda, tanto eu quanto o meu esposo, trabalhava fora, né? E aí o que que acontece? Eu tinha medo de largar o serviço, porque era uma coisa assim que eu não tinha tanto, né? Eu não tinha tanta resposta. Era como se fosse uma complementação. E aí ele... Aí o ano passado, né? Aí eu fui e tive a coragem de sair. E na semana que eu saí, eu fechei uma venda que dava mais do que o meu salário. Isso daí me motivou ainda mais. Eu falo muito. Eu acho que quando a gente se dedica ao nosso negócio, né? Claro que nem sempre a gente consegue sair assim, ah, não, vou largar tudo, vou iniciar no artesanato. A gente precisa ter aquele respaldo, aquele resguardo também, porque a gente sabe que as contas não param de chegar. Mas quando você já começa a sua trajetória, né? Igual a Lúdia. A minha trajetória também foi assim. Eu comecei a produzir, aí eu conciliava com o meu serviço fixo. E na hora que eu vi que eu já não estava aguentando, eu passei e acreditei nesse negócio. E aí, eu acho que aí é começar a desanchar, é começar a fazer tudo dar certo, né? Porque você tem mais tempo de buscar cliente, você tem mais tempo de pesquisar, de inovar. Olha aí, a Lúdia acabou de fechar, tá? Perfeito. Perfeita. Agora vamos fazer a lateral. Eu também penso, assim, aí o que acontece? Então, aí no meio disso, né? Já estava a pandemia e foi uma correria. E aí eu, mas eu já conseguia fazer mais, né? O atendimento melhorou. Porque eu penso que o atendimento hoje, ele é essencial. A gente precisa dar um bom atendimento. Quando, a lateral, gente. Eu vou fazer, porque eu faço a lateral e depois eu faço o fundo. Eu não corto o papel maior pra fazer ela inteira, não. Porque fica praticamente impercetível. E aí, assim, eu... Hoje, então, eu consigo, mas eu quero ainda mais. E aí, agora, né? O meu esposo saiu do serviço também pra me ajudar mais aqui. Então, vai ficar, né? Uma coisa melhor. Que eu vou conseguir praticamente, né? Aumentar minhas vendas. Porque eu tive muito problema, principalmente no início do ano, por causa disso. Ele não estava conseguindo me ajudar perfeitamente. E aí, acabou que eu tive até alguns atrasos em cronograma, por causa disso. E aí, já veio aqui, fez um lockdown. Ficou um mês fechado. Então, tudo influenciou. Vou marcar usando a de um e-mail, tá? Inclusive, é a da cara. Gente, eu acho engraçado. Porque, assim, a maioria dos maridos, quando a gente inicia um negócio de artesanato, duvidam um pouquinho da gente. O meu também duvidou, assim. Achava que eu ia tirar aquela renda de sol pra mim. Na hora que o nosso negócio começa a crescer, eles nos apoiam, incentivam. Começa a estar junto. E aí, depois, logo, logo, eles largam o serviço pra eu poder agregar e virar nossos parceiros aí na cartonagem, no artesanato, na nossa empresa. E aí, eu tenho certeza também que vai agregar muito. Vocês vão crescer muito juntos. Porque fortalece muito, né? Quando a gente tem o nosso esposo como parceiro de um negócio. Mas eu vou te falar uma coisa. O meu nunca duvidou. Sério? Ele sempre me apoio. Que lindo, que lindo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, assim, da minha experiência. A lucratividade, ela é muito boa. Porque o meu casamento, ele foi feito praticamente todo com o ateliê. Então, assim, a gente fez do jeito que a gente queria. Nós trabalhamos muito. Porque na semana, inclusive, do casamento, nós estávamos dormindo de madrugada. Mas valeu super a pena. Nós trabalhamos muito também pra fazer. Mas, assim, teve resposta. Então, quem está com medo, por exemplo, de investir, que acha que, ah, não vai dar certo, gente, dá certo. A gente só tem que ter o objetivo. E a gente tem que traçar metas. Porque se a gente não traçar a meta, aí não tem jeito. Acho que quando a gente se dedica a um negócio, é impossível de não dar certo. É você que tem que fazer acontecer. Eu também fiz o meu casamento com o ateliê. Fiz a minha viagem de lua de mel. E aí, tem até uma historinha engraçada, que a gente casou num sábado. E no domingo, eu estava fazendo, finalizando o encomendo. Porque eu tinha que entregar. Então, assim, o casamento foi no sábado à noite. Teve festa. E aí, no domingo de manhã, a gente já correu pra terminar a encomenda. E aí, na segunda, a gente bateu as fotos do casamento. E na terça, a gente viajou. A gente fez a nossa primeira viagem, que foi internacional. E foi, assim, incrível, incrível. E tudo também através do artesanato. Então, assim, é super possível. É um negócio, como a Lúdia falou, mega lucrativo. As pessoas estão buscando muita cartonagem pra agregar, não só em casamentos, docerias. A gente tem aluna que trabalha só com caixinhas pra doces, que é a Rô. Ela também fez live aqui conosco. Tem alunas que trabalham só com brindes corporativos. Então, assim, tem um mercado extenso pra você agregar. É super possível você lucrar muito. Porque eu acho o custo da cartonagem é um custo baixo em relação aos materiais, né? A gente consegue fazer uma peça igual a Lúdia está fazendo, com pedaços de papelão, papel. Então, assim, se transforma em uma obra de arte, praticamente, em uma caixa incrível, perfeita, pra você valorizar, entregar ainda mais ao seu cliente. É um produto diferenciado, né, Lúdia? Com certeza. E, assim, vale super a pena. E eu vou te falar uma coisa. É tão interessante que eu tenho clientes, eu terminei, agora eu vou cortar, vou fazer fora primeiro e depois eu vou fazer dentro. Mas eu só vou cortar aqui pra conseguir abaixar. E, assim, eu tenho clientes hoje, por exemplo, que ela foi minha noiva e aí eu fiz a maternidade com o menino e fiz também, por exemplo, as coisas do batizado. Então, assim, você acaba, quando a gente tem um bom atendimento, um produto de excelência, você acaba tendo um retorno muito produtivo. Um cliente igual aí uma noiva vira uma mãe, vira a filha, vira uma debutante e aí vai crescendo e você não para de produzir pra aquela família ou pra aquela pessoa porque você se torna um elo de confiança, né, entre um sonho e o seu produto. E isso é muito bacana. Com certeza. Isso daí é bem interessante. e eu escuto assim que não vai me largar nunca e aí tem muitos que se tornam, por exemplo, abrir uma empresa e aí me faz pedido corporativo, então, vai superar a pena. Vou colar o fundo. Então, assim, a gente tem que... e a gente tem que inovar também. Eu era meio... Assim, daqui do ateliê, eu era meio... Algumas coisas eu não tinha muita visão, não concordava, achava que tinha que ser tipo uma coisa exclusiva e aí acabou que a gente começa a mudar depois que a gente tá convivendo mais, que tá tendo mais contato. Porque... Igual, assim, eu trabalho igual você, eu faço sublimação também. E tem... Eu tenho... Agora, sublimação tem três anos que a gente mexe nessa área e tem... Tinha partes, né? Até há pouco tempo que... Das minhas peças da máquina que a gente nunca tinha usado porque eu não queria usar porque, ah, isso aí não agrega porque eu sempre também só tive... Eu tinha aquela visão que tipo, ah, vai ser... É só noiva, é só noiva, e não é. Né? A gente pode... Pode englobar também, por exemplo, essa parte corporativa, pode ir associando meu esposo tá aqui falando, é, né? Agora você tá falando isso. Eu acho legal, Lúdia, aí a gente tem esse receio mesmo e é até uma coisa que tá acontecendo comigo, igual eu falei com vocês no sábado. Eu não lidava com brindes corporativos, a minha área era só infantil e aí a gente vem recebendo muitos pedidos corporativos, então, assim, quando você sentir que um tá batendo muito com a visão do outro, às vezes é legal você montar um outro Instagram só ligado a brinde corporativo, por exemplo. Isso. Porque aí, como o seu esposo tá com você agora, ele consegue administrar um perfil, você e o outro, e vocês conseguem trabalhar juntos. E aí, um não vai interligar o outro e você não vai perder a qualidade do seu Instagram de noivas e nem vai perder a qualidade de brindes corporativos. É, eu, inclusive, deixa eu só falar aqui, eu vou fazer o fundo agora e aí, pra não lanchar a caixa, ainda mais por ser um papel escuro, eu vou empastar o papel. Um dos pensamentos meu é isso aí mesmo, que é, talvez, precisar fazer um Instagram, por exemplo, só pro corporativo. Pra não tirar, por exemplo, do ramo, né, da questão de festa, desses itens. Pra ficar separadinho. É muito legal. E aí, você pode colocar, às vezes, linkar o link, colocar, olha, a gente também desenvolve brindes corporativos, sou sócia proprietária de tal empresa. Porque aí, a pessoa que quiser te procurar por brindes corporativos, vai seguir você no outro perfil. Isso. Isso aí. Eu acho que é uma boa. E hoje, igual, tem muitas, essas datas sazionais também, né, a gente tem um... Eu não mexia com datas sazionais. Igual, eu nunca, nunca tinha feito, por exemplo, um dia dos namorados. eu comecei a fazer o ano passado. Porque aí, como já estava, né, a pandemia tinha começado, as vendas tinham dado uma caída, aí foi quando eu comecei. Mas foi tão engraçado, porque eu comecei, aí as minhas vendas voltaram, praticamente, ao normal, e aí eu não consegui. Eu fiz, por exemplo, dia das mães, dia dos namorados, aí os outros, aí dia dos pais. Os outros, eu não consegui fazer, porque aí eu já não conseguia. Ou eu atendia o meu foco mesmo, ou eu iria ter que fazer as datas sazionais. Dia das mães desse ano, eu só atendi uns clientes meus, que já são clientes mesmo, e eu nem divulguei nada, porque eu não iria conseguir atender. Está acontecendo comigo agora do dia dos namorados. Eu tenho uma parceira, e aí ela, agora todas as datas a gente vai fazer juntas, mas assim, a produção do ateliê está a todo vapor, que eu estou ficando maluca. Vou conciliar os dois, mas vai dar tudo certo. Vai, a gente tem que pensar positivo. Verdade. Lúcia, eles estão tendo com a cor do papel, é o porto seguro, não é? O porto seguro. Isso aí, o fundo já está prontinho. Agora, eu vou fazer as bordas. E assim, eu estou com várias ideias para o dia dos namorados, né? Inclusive, uma é essa daqui. Só que, pelo visto, não vamos ter dia dos namorados. Faz essa, já aposta, que aí vai surgir outras, vocês vão ter sim. Acredito, vai dar certo. Bota o maridão para ir já marcando, colocando tudo e vai dar certo. Verdade. Mas, agora, olha, eu vou, uma outra coisa assim, falando da questão do ramo em si. Quando a gente faz o que a gente gosta, é muito bom. Esses dias, há uns, uns 15 dias atrás, inclusive, foi de uma quinta para uma sexta, eu virei à noite trabalhando. E, meu esposo me ajudou até as três, aí eu falei para ele, falei, ah, vai dar uma descansada. Ele ainda estava trabalhando, né? Falei, vai descansar. E aí, eu fui e virei, né? Terminei, era seis horas da manhã, falei, ah, vou descansar só um pouquinho. E, eram umas sete horas, eu voltei à produção de novo e fui até dez horas da noite. E, não, não tinha cansaço, tinha, cansaço, mas é o cansaço físico. Mas, igual, a gente não, eu não reclamei. Ih, estava dos mais felizes. Quando a gente vê o resultado final, eu acho que os nossos olhos brilham tanto, que a gente fala assim, valeu a pena, todo cansaço, todo esforço. Ó, aqui, o interessante, fazer as duas, ou as duas menores, ou as duas maiores, laterais primeiro. Então, eu estou fazendo as duas maiores, depois vou fazer as duas menores. Então, assim, é uma profissão muito boa, sem contar que você não fica estressada. A gente relaxa fazendo caixas, né? Qualquer coisa, em qualquer estresse, a gente corre para as caixas. Tipo isso. Não, falando nessa questão aí, eu atendi um corporativo que eram sacolas. 800 sacolas para o dia das mães. E aí, eu estou trazendo um pouco do meu ateliê aqui para a minha casa, porque o ateliê é na casa da minha mãe. E aí, a parte das caixas, eu estou trazendo para cá. E aí, eu construí e estava faltando algumas coisas. Eu coloquei, nós colocamos as 800 sacolas do lado de onde era a calha. E assim, não é para chover mais, né? Ai, meu Deus! Aí, a sorte que a sacola era de craft. Ai, Jesus! Aí, o que aconteceu? Eu estava com as... Tirando e correndo, e eu nunca vi uma chuva daquele jeito. E correndo e vai, tira. Aí, eu falei... Aí, a minha ajudante estava aqui e falei para ela. Falei, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar as de cima, as de baixo. Depois, nós pensamos o que é que faz. Aí, tiramos. E aí, quando parou a chumbo que a gente conseguiu estabilizar, ela olhou para mim e falou assim, Você está bem? Falei, vai chorar. Falei, nossa, se fosse eu, eu estava chorando. Falei, vai resolver o que chorar, gente? Verdade. Aí, dessas aí, eu perdi 50 sacolas, que perdeu mesmo, porque borrou. E tive que fazer... Aí, então, refiz as 50 e as outras que molhou só o forno, eu assei as no forno. Você fez o que, Lúdia? Assei elas no forno. E olha, você fez. Deu sim para todos. Deu super. Claro. Você acha que eu ia... Nunca que eu ia perder essa sacola. Eu não tinha nem tempo mais para fazer sacola, porque a dona da sacola estava vindo para cá. Nossa. Então, eu sei que não aconteceu. Nas melhores famílias. Olha, ficou perfeito o acabamento. Ela já fez o revestimento todo, o acabamento interno e externo. Colou fundo. Olha aí que rapidinho que ela fez essa caixa. Super rápida. Aí, agora eu vou fazer a lapelinha daqui. Aí, eu fiz as duas que eu te mostrei. Depois, se o pessoal quiser, eu disponibilizo a arte. Mas aí, eu fiz. Agora, nós temos foil. Então, vamos fazer. Olha aí, que lindo. Ai, ficou perfeito. E esse. Ai, lindo, lindo, lindo. Aí, eu vou escolher esse daqui do Feliz Dia dos Namorados. Ai, ficou perfeito. Aí, a Ludi, ela investiu agora em foil. E foil, assim, você vai ver que agora vai sair para tudo. Você não pode colocar que a gente se apaixona. E tudo que aparece, a gente quer colocar esse efeito. Não, eu quero colocar foil até em mim. Então, eu estou achando bonito. Eu, por mim, agora tudo era com foil. Vou colocar foil. Se a gente pedir, eu estou colocando brilho. Eu, se deixar agora, tudo vai com brilho. Eu fiquei encantada com ele. Assim, o diferencial. Eu montei umas caixas. Eu até te mandei que era aquela que eu estava com os problemas nela. Por causa do foil. Gente, ela ficou linda. Que caixa é aquela? Ficou perfeito. 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 Você não postou ainda ou postou ela no feed? Não, não postei ainda porque eu vou entregar ela. Essa... Eu vou despachar ela, mas é que eu vou mostrar a primeira. Olha. E dentro. Olha esse acabamento. Ai, eu quero uma caixa assim. Vou casar de novo. Não fala não. Me dá vontade de casar de novo. Por causa de... Estilo. Ficou linda, linda, linda. O pessoal está falando aqui, ó. Que a maioria dos maridos apoiam. E já conhece uma grande parte dos materiais. Está vendo que a mulherada está colocando os maridos aí na cartonagem, no artesanato para poder ajudar. O meu é que fica a gente, as produções e o financeiro. Porque eu não gosto dessa parte do financeiro. Eu gosto de criar, gosto de fazer. E aí ele fica com essa parte. E essa semana também ele está agarrado aqui comigo nas produções. porque não está dando tempo para nada. E aí ele mexe. Ele faz as compras. Ele já sabe todos os nomes dos materiais também que eu uso por aqui. Mas o certo é a gente aí falando o nome técnico preso e entendendo já que na hora que o povo vai assumir a parte dele... Aham. Agora... Uma coisa assim que igual a questão que me... Eu tenho um problema seríssimo com questão de corte. Eu não... A régua, ela nunca fica reta para mim. Eu posso estar usando a base. Que ela nunca... É impressionante. Ela nunca fica reta. E aí... Se ele não cortasse, eu estava enrolada. Tá vendo? É... Uma mão ajudando a outra. Lúdia, uma dica legal depois... Às vezes você está com esse receio da régua... É colocar uma lixinha, algum adesivo embaixo para ela não deslizar. E aí ela fixa em cima do papel e não samba. Você consegue cortar certinho. Mesmo. Eu cortei um pedaço do dedo esses dias. Achei que eu ia ficar sem o dedo. E se ela for de metal, aí você bota o ímã agarradinho nela. Que aí não solta. Não samba. Uai, nossa. Bom saber. Vou fazer isso. Eu vou colar com cola de silicone. Eu acho que ela fica com a melhor aderência. Mas pode ser com cola branca também. Ou com cola... Cola quente, né? Que é mais rata. Você está usando o papelão cinza, né, Lúdia? Eu não uso o Paraná. Só agora que eu vou começar a fazer as caixas redondas. Aí eu comprei ele, mas para elas. E eu fiz umas maletas esses dias. Que era... Foi revestido em tecido. E aquelas maletinhas assim, que ela é redondinha. E aí nós usamos ele. Aí você usou uma espessura mais fininha, né? Para quem não encontra na sua cidade o papel cinza, né? Que é da marca Roller, que a gente mais utiliza. Pode sim usar o Paraná. Mas aí a gente sempre indica usar uma espessura maior. Porque ele é muito maleável, tá? Diferente do papelão cinza. Porque o papelão cinza, ele tem uma rigidez maior. As fibras dele são mais juntas, são mais próximas. Então dá uma firmeza maior no seu projeto. Mas se você não encontrar, pode usar perfeitamente. Lúdia, o pessoal está perguntando aqui. Como que você fez a aplicação do foil? Na impressão, por ser cor escura. Eu imprimi no preto, normal, né? Não coloquei colorido. A minha impressora, ela é colorida. Mas aí eu coloquei o preto para não ter perigo. E aí passei, normal. Aí dá para ver, né? Ela consegue aparecer. Vamos ver se aqui, aqui na escrita. Olha aí. Ai, ó. Dá para ver. Mesmo que tenha um papel escuro, você faz a impressão. E aí a gente faz a impressão, geralmente, no preto para economizar mesmo. E aí depois faz a aplicação. A impressora que ela usou é a laser, tá? Para poder fazer esse efeito, precisa ser laser. E aí imprime normal. Pode imprimir qualquer cor. Se sair a textura num papel, dá para fazer esse efeito com o foil. Com certeza. Se eu colocar o foil aqui e passar na laminadora, aí ele também fica com esse efeito metalizado. E aí... Isso que eu achei... Pode falar, cara. Ludi, chegou a sujar fora das letrinhas, igual você tinha comentado comigo, que estava manchando um pouquinho. Chegou a fazer isso ou não? Então, dessa vez, nesse pedido que eu fiz, que eu mostrei, nesse daqui não sujou. Saiu íntegrozinho. Eu acredito que foi o foil mesmo que deu um problema. Perfeito, perfeito. Agora eu vou colocar as alças. Aí, eu cortei a de 20 centímetros, mas a calça de 25. É porque eu queria ela um pouco menor mesmo, tá? E eu vou usar a marrom, mas aí tem outras tonalidades também. Deixa eu vou só dar uma marcada, só pra mim ter uma noção. Ah, e a crop é maravilhosa. Eu comprei ela agora. Ela é vida. Não, vida. E outra, pra mim que faço muito manual de padrinho, ela me ajudou demais. Você for possível. Porque ela perfura, então ficou excelente. Ela faz o que eu fazia, por exemplo, e que eu vivia trocando, que eram os perfuradores. Então, ela foi excelente. Foi uma ótima aquisição. Vale a pena. Olha lá. Furei. Compensou muito. Fiz o furo também. Eu só tô sem o balancinho aqui. Pra fixar ele bem mesmo. Não tem problema. Luzi, qual que é o nome da sua impressora, Alen? Se o pessoal tá perguntando. Ri... Peraí. Acho que é... Ri com. Ri com. Aí, ó. Olha, uma coisa que... Assim, uma dica... Depois eu te passo até e a gente passa pro pessoal. Tá. Uma dica é... Eu até comentei com você aquele dia que eu tenho um problema sério. Isso em questão que, pra mim, tudo tem que ser novo. Que esses tipos de materiais, eles têm que ser novos por causa, assim, não é de questão de vai que estraga. A gente usa de... A gente não sabe como que a pessoa usou. E meu esposo sempre falando que a gente não... Que tem que olhar. Porque vai... Tem coisa que é nova e tal. E aí, nós achamos... Essa impressora foi machado. Porque a gente achou ela a 600 reais a colorida. E tava praticamente zera. E aí, você vai usar uma impressora 10 vendida na loja? É um absurdo. Anota pra mim. É um absurdo mesmo. Mas, em conta, aqui é o bicolorida. Porque aí, eu pensei, como eu tenho as coisas, pra mim, fazer o transfer, eu faço muito copo pra daminha. E aí, eu, então, assim, pra usar no transfer. Agora, eu perdi o material. Peraí. E aí, eu... Gente... Ah, mas eu acho que é gordo. Aí, eu... Ela chama Ricom SP-C232, a impressora. Ótimo. Aí, eu... Assim, ela é super nova. Não, eu falei, não, olha aí que achado maravilhoso. E aí, a minha... A minha laminadora, né? E ela é plastificadora. É a minha instante. A três. Perfeito. A espessura que ela tá usando da alça é 20, né? Que você colocou, Lu? De 20 centímetros? 20 centímetros. E ele tem 2 de largura. 2 centímetros de largura. E qual o nome do material? A alça é couro, né? A gente... É couro. Isso. Essa daqui, inclusive, porque eu tinha que fazer aquelas maletinhas da viagem, eu comprei pelo Mercado Livre mesmo. Chega super rápido. Eu comprei uma aqui que não ia dar certo, aí eu falei, vou ter que arriscar, aí chegou em dois dias. Foi o que foi bom. Prontinho. Montada. Tá perfeita, perfeita. Parabéns, Lu. Lu, que amor. Vou abrir o seu comentário. Vai ter que usar o balancinho pra afirmar mais ela aqui, né? É porque o balancinho não fica aqui, ele fica lá no ateliê. Qual o rebite que você tá usando, Lu? Qual o número? O cinco. O cinco? O cinco. Ótimo, ótimo. Vou abrir aqui, verá os comentários. Volta aí pra gente ver a Ludi, o rostinho da Ludi. Eu tô aqui. Olha aí, gente. Manda corações pra Ludi, ela arrasou na live. Ficou incrível essa peça. Depois a Ludi vai postar lá, pra quem não segue a Ludi. Vou deixar aqui o arroba dela, eu já deixei lá nos comentários. Vou deixar aqui de novo. Pra vocês seguirem ela lá e conhecerem o trabalho dela. Nossa aluna que tá arrasando aí. Qual o papelão da caixa? 1.7, o roller. Ou papelão cinza, né? Que é o que algumas pessoas... Onde eu compro ele, eu chamo ele de papelão cinza. A maioria dos lugares que a gente vai comprar, eles denominam como papelão cinza. Ei, Zuzu! Do Indê, ela tá aqui. Eu acho que a Ludi hoje não teve tempo de ir lá no grupo do WhatsApp, porque as meninas começaram a falar lá de você e você não viu. Eu fui responder agora, assim, um pouco agora no final do dia. Hoje foi um pouco corrido. Eu tinha que resolver umas coisas e ainda tinha que montar o molde e foi bem corrido. Ângela, o material da alça é couro sintético. E aí a Ludi usou 20 centímetros com a espessura de 2, né Ludi? Isso, com a espessura de 2. Essa alça eu já comprei ela nessa espessura. É, geralmente eles vendem cortado, né? Uma dica legal, mas aí eu ainda não encontrei uma espessura boa aqui em BH pra poder fazer isso. Mas tem gente que compra o couro sintético no metro e aí vai cortando as tiras de acordo com a sua necessidade. É uma boa também, economiza, só que ainda eu acho a espessura do pessoal que vende aqui o couro sintético no metro, muito fininho. E aí eu não gosto, eu ainda tô comprando também já cortado. Eu, quando eu tava procurando, que eu procurei aqui o vendedor, que é onde eu compro, ele me sugeriu isso. Mas como é o couro que ele vende lá, é o que eu revisto caixa, eu achei que não iria ficar nessa consistência aqui. Eu não ia ficar fininho pra fazer a alça, muito fino. Aí eu comprei aquela outra, que é a alça, ela é dos dois lados, ela é tipo revestida. E aí também não gostei, foi a primeira que eu comprei. Aí eu consegui achar esse aqui pelo mercado dele e foi o que deu super certo. Agora eu tô vendo aqui, falando da questão do foio, o balancinho é importante que você esteja com a matriz correta. E aí não tem segredo, colocar a matriz é só encaixar e apertar. É super fácil. E agora o foio, eu apanhei muito com o foio. Eu falei, gente, não é possível que eu compre uma coisa que já tá estragada, porque eu tava cismada com a laminadora. Falei, gente, não é possível. Não, mas é assim mesmo. Acho que tudo que é novidade, a gente tem que testar. Agora você vai ver que você não vai errar a hora nenhuma. Com certeza. Isso daí foi bem interessante. Aí eu falei, vou fazer o teste. Fiz, já deu certinho, não precisei nem refazer. Então assim, é questão de prática. E a gente tem... O problema é que a gente também quer fazer as coisas, tipo, correndo. Ou junto com o que a gente... Por exemplo, junto com a produção. E aí acaba que você vai ficando nervosa porque você tá mexendo. Por exemplo, ah, tô montando um pedido de caixa. E tô tentando fazer esses testes. Eu acho que quando assim é esses testes, a gente tem que tirar pra fazer. Então faz, para, ó. Vou fazer isso hoje. E simplesmente que a gente vai perder material. Porque não precisa ficar com dó. A gente perde sim material quando tá testando. E é o que vai te fazer não perder quando você realmente tiver uma encomenda. Então testa, erra, olha a temperatura, olha a densidade, olha a cor, olha tudo. Qualidade de impressão. Porque na hora que você tiver uma encomenda e não precisar errar, você já vai saber tudo que você precisa fazer. E assim, uma coisa interessante é porque a gente, nós tornamos o olhar muito crítico, né? Quem produz. Então qualquer coisa que eu faço, Glau, por exemplo, você fez, eu consigo ver. Ah, ó, tem um defeitinho aqui. Que eu, por exemplo, aqui eu vi que ficou, por exemplo, mais elevado. É, nesse cantinho aqui, ó, tá um pouquinho mais elevado. Que, tipo, o cliente, ele não vê. Só que a gente tem que pensar assim, tá, o cliente não viu, mas eu tô vendo. Então a gente tem que pensar assim, olha, eu preciso melhorar isso aí. Já perdi material demais. Nossa, demais. Porque não dá certo. Essa furação, Lúdia, aqui na ateliê a gente tá fazendo o seguinte também. Porque a gente sempre tem aquelas caixas que são padrão. E aí você marca a furação, faz a medida certinha com a régua. E aí anota lá, é furação da caixa e tal. Então toda vez que você for fazer essa furação, já tem ali aquele modelinho que aí é só você marcar tudo e vir furando. Porque aí também não tem o erro de ficar um maior que o outro, outro menor. Dá tudo isso. É verdade. Nas maletas aquelas que eu fiz de viagem, eu fiz isso. Eu marquei todas e aí depois vim furando e depois vim colocando as alças. Aí fica impecável, fica tudo o mesmo padrão. E é tão gostoso na hora que a gente vê tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Gente, o papel que a Lúdia usou é o Porto Seguro, 120 gramas. E aí o Porto Seguro é da marca Fedrigoni, tá? É da cartela do Color Plus, tá? Isso mesmo. E o foil eu tô usando o vermelho. Onde eu compro agora, ela tem muitas coisas. Até o holográfico chegou também. Sobre curso presencial, que eu vi aqui o pessoal perguntando. A gente, esse ano, começou com os cursos presenciais. A gente teve a nossa primeira turma em BH. Foi semana passada. Foi, assim, um dia incrível. A Lúdia veio pra BH. A gente se conheceu pessoalmente. Teve tantas outras meninas. Fernanda, Alê. Não vou falar nome de muitas, não. Porque depois eu esqueço uma e ela briga. A Zuzu também, que tá aqui, da Zuzu Papper, também tava lá. Então, assim, foi um dia delicioso. A gente tá, assim, pensando em abrir novas turmas aqui em BH, em outras regiões. Mas a gente vai divulgar em breve. Porque a gente precisa seguir todos os protocolos de segurança, tá? A gente tá vivendo ainda um momento de pandemia. Então, eu preciso ainda alguns cuidados pra poder seguir o nosso trabalho e se encontrar pessoalmente. Ter um contato ali. Porque a gente tá precisando abraçar as boas de novo quando acabar isso tudo. Deixa eu ver se eu tô vendo aqui. O pessoal tá perguntando o valor de venda da caixa, Lúdia. Você chegou a pensar? Olha, porque, assim, eu tenho a opção, eu coloco os itens, né? E também eu tenho a opção de vender só ela. Eu venderia ela no mais ou menos de R$ 49,90. Só ela. E aí, se fosse pra pôr os itens, aí vai depender do que a gente colocar. E aí você faz também a entrega com os itens, né, Lúdia? O pessoal aqui perguntou. Sim, eu coloco com itens ou sem itens. Tanto essa que eu faço nas caixas, eu tenho elas vazias e elas já prontas. Porque tem muita gente que prefere, ah, eu quero tudo pronto, eu não preciso se preocupar pra correr atrás disso, correr atrás daquilo. Então, assim, é um diferencial também. Verdade. E o que é legal também, essa opção pra quando a gente vende só as caixas também, é pra outros estados, né? Economiza muito no frete. Tem muita gente que prefere. Mas aí, quando vai olhar também o valor dos produtos por fora, é melhor ter tudo embaladinho, tudo prontinho, que acaba que sai. Melhor, mesmo que você pague um frete maior, mas você tenha a tranquilidade de receber produtos de qualidade, já te entregar embaladinho. Então, assim, tem que sempre olhar o custo e benefício pra poder descrever. Eu sempre mostro, eu sempre mostro pro cliente, por exemplo, só a caixa, quando que fica. Claro que vai ficar um preço elevado com os itens, mas acaba que, entre aspas, a caixa, ela vai reduzir o valor, né? Porque aí já agregou. E outra, aí você tá agregando, né? Um item maior, mais sofisticado, né? E aí, pensar assim, igual você receber, ah, eu não preciso correr atrás das coisas pra colocar. Eu já vou receber a caixa prontinha, isso aí é excelente. Inclusive, igual eu tenho muito cliente aí de Minas, que eu atendo muitas noivas, que eu mando pra ir, que acaba que não encontra na região, e aí, ah, a minha show, e aí eu envio. Agora, abrindo só um parênteses relacionado ao curso, cara, né? Eu acho que, assim, vale super a pena. A gente tem, precisa, porque é claro, igual eu, se eu ver, por exemplo, um modelo de caixa, eu mostro pro meu esposo, ele consegue cortar e eu crio ela tranquilamente. Só que acaba que o curso, ele vem pra tirar as dúvidas. O online já ajuda demais, porque são alguns pulos do gato que a gente vê e fala, oh, isso daqui pode melhorar, isso daqui, oh, eu posso agregar isso. E aí, o presencial, eu não precisava nem ter feito o caixa aquele dia. O que você falou, o que o Miguel falou relacionado à questão de precificação, a gente muda o olhar. E acaba que são pequenas dúvidas que a gente tira, que acaba que no online a gente não tem tanto, assim, tira, mas parece que não fica 100%. E, assim, eu falo isso por uma experiência, porque eu dei aula cinco anos na minha área, e esse último ano aí que foi online, há uma diferença muito grande, gente, do presencial. No presencial, você tem uma riqueza de assimilar e pergunta, a pessoa tá ali pra te responder na hora, então vale super a pena. Mas ambos os cursos valem super a pena. Só de você pensar assim que você tem um curso também online, e que você vai correr lá, você fala, nossa, eu tô montando uma caixa de agora, oh, peraí, que eu vou ver como que faz ali tirar uma dúvida, também é muito bom. E sem contar que você também ajuda demais. Obrigada, obrigada. Eu fico brava quando eu não consigo tirar alguma dúvida, né? E aí a gente vai tentando, igual do foil. Eu falei, não, tenta isso, a ela, já tentei. Falei, mas tenta isso, ela já tentei. Eu falei, não, mas tem que olhar. Aí ela falou assim, eu vou levar na assistência. Eu falei, então leva, porque alguma coisa não tá batendo. Porque tudo que a gente testa, eu falo com ela, testa isso, isso e isso. E aí ela me falou que deu certo agora, que era o foil. E a gente fica feliz em saber, né? Que conseguiu resolver, conseguiu solucionar. Eu levei ela até pra Minas. Ela ganhou mais de 800 quilômetros. A gente teve. Na verdade, corrigindo 1.800, né? Porque foi ida e foi volta. Foi ida e foi volta. Ah, valeu a pena. Ela passou pra mim fazer teste. Aqui, ó. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Qual o nome do seu ateliê? É Artesanato Mila, né? Isso. No Instagram da Lude. Artesanato Mila. Mila com dois L's. A caixa é isso aí, 25 por 21 por 7. E a minha laminadora é a Minas Stamp, a 3. da marca da Silhuete, né? Ela vende. Outra coisa que me ajudou muito. Eu comprei uma Silhuete o ano passado e ajudou demais. Por questão de corte mesmo. Algumas coisas dá pra fazer. Igual os versos das caixas a gente consegue fazer agora. Gente, a gente tem o curso presencial e o curso online. A nova turma do curso online vai ser aberta na próxima semana, tá? Então, a gente vai divulgar tudo. Então, porque o presencial a gente não consegue entrar em todo o Brasil. Então, são turmas limitadas. A gente tá fazendo o curso presencial esse ano. Mas também tem o curso online. E aí, a gente tem toda a assessoria. Como a Luz falou, o curso online. Você consegue tirar as suas dúvidas ali. Sempre que surgir um projeto novo, você pode voltar na aula. Assim, o curso presencial a gente tem aquele contato. Tira as dúvidas ali. Mas o curso online também você consegue adaptar. Consegue tirar dúvidas comigo e com o suporte. Então, assim, ambos são, como a Luz falou, um complemento um do outro, né, Luz? Com certeza. É um complemento. Mas, assim, se não tivesse tido o curso presencial, né? Eu falaria o curso online e ele já satisfaz demais. Muito, gente. E olha que eu vou falar um negócio. Seja, eu sou uma aluna, não sou muita picada, não, viu? Eu não assisti tudo ainda. Olha, você vê, ela não fez tudo, mas já arrasa. Ela não tá tendo tempo, gente, de terminar o curso. Não, não estou. Eu tô, assim, tá bem cheio mesmo. E é igual a gente conversou. Eu não dispenso serviço. Eu pego... Vamos dar, a gente dá um encaixe. É isso aí. Gente, se a gente começar a dispensar, foi quando eu chamei uma pessoa pra me ajudar e ela ainda não me ajuda na parte da cartonagem, porque eu também faço convites, eu faço outras coisas. Então, aí o que eu fiz? Eu tirei essa parte de mim, né? Então, ela que faz agora. Eu só ensino o primeiro. Por exemplo, agora eu tô fazendo uns livrinhos de colorir, que é com casamento. E aí, ela tá fazendo essa parte e aí eu fico exclusiva pra parte da cartonagem. Mas eu tô pensando seriamente em já começar a ensinar ela pra ela vir e me ajudar. E futuramente, acredito que o mais breve possível, eu vou ter que contratar mais uma pessoa. E aí, eu contrato como freelancer. Eu ainda não assinei carteira. É, eu vejo realmente como que vai ficar. Me perguntando se da questão da máquina de corte e vinho, eu comprei ela, inclusive foi a Kata que me deu algumas orientações. E a gente, eu fiz algumas facas, porque o que que acontece? Eu comprei, quando nós compramos a máquina de corte e vinho, foi pelo fato de, como eu falei, meu esposo, ele tava trabalhando demais e não conseguia me ajudar nos cortes. Aí, eu fiz as facas que mais saem, porque quando eu trabalho com casamento, casamento é a maioria das coisas. Eu acho que o Gredito é igual festa infantil, que a gente tem o quê? É específico, né? Por exemplo, lá, é o tamanho, aquilo ali cabe, por exemplo, um vogue e uma gravata. Então, aí, eu pensei, ah, vou fazer essas facas. E, assim, agora eu tô cortando 80 caixas, 10 por 10, por 5 nela. E eu, na verdade, é o que eu tô estreando ela mesmo, é nessa daí. Mas eu acho que não compensa. Hoje, depois que eu vi você fazendo o corte a laser, aquelas caixas que você apresentou no curso, eu, particularmente, acho que o corte a laser vai ser muito melhor. Porque mesmo que a gente pague um pouco mais caro, eu não tenho, não sei, questão de valor. Eu nem olhei, nem sei se aqui a gente tem fornecedor pra isso. Mas aí, assim, eu não preciso fazer uma faca. Eu não preciso desembolsar, por exemplo, 160 reais, que foi essa daqui desse tamanho, dessa bandeja que eu fiz. Eu não preciso desembolsar 160 reais, por exemplo, pra ela ficar guardada aí. Então, a gente já, ontem mesmo, a gente tava até conversando sobre isso. E eu acho que a gente, tipo, foi um dinheiro que não precisava ter investido. Em máquinas de corte, né? Sim. E eu, assim, qual coisa? Eu tenho aqui no ateliê também, e eu falo muito, eu ainda não tô mexendo com o produto a laser. Lá no curso foi, assim, o primeiro teste. Mas 70 ou 80% das produções são corte e vinco manual. Eu faço tudo manual, porque tem muito pedido, muita coisa nova. E aí, tem coisa que eu não tenho faca. Aqui do meu lado tem umas 40 caixinhas daquela que eu ensinei no curso. Só, ó, essa daqui, ó. E aí, tudo feito manual. Essa fofura aqui que a gente ensinou no curso, e aí eu tô pra entregar, e foi tudo manual. Eu não tenho faca dela, e olha que já saiu um pedido grande. E eu acho que não compensa. Igual eu falei, eu tenho umas 60 facas se deixar aqui, e eu devo usar 5. É dinheiro parado, né? É dinheiro que você não recupera. E aí, às vezes, se você for vender a máquina e for vender a faca, a faca vai praticamente de graça. Você não vai recuperar esse valor. Então, se você trabalhar com corte e vinco, e quiser mesmo assim fazer a faca, coloca como custo no seu produto, como custo na sua vida. Isso daí eu achei muito interessante. Que foi aquele dia que o Miguel falou, que tipo, a gente tem que colocar ela como um custo, né? E na minha visão, eu achava que era tipo, não, não era um custo. Era o investimento que eu tava fazendo pro ateliê. Não, ela é custo. O cliente que quer algo exclusivo, você tem que incluir ela como valor, porque você pode nunca mais fazer aquela faca e ela vai ficar parada ali. Então, assim, se ela ficar parada, acabou que o cliente te pagou aquela faca. Você não fica no prejuízo, mas não vale a pena. O pessoal aqui perguntou se pra começar na cartonagem precisa de uma máquina laser. Gente, não precisa. A Ludi fez essa aplicação com foio da máquina laser, mas aí foi um trabalho que agora ela tá desenvolvendo. Ela tá agregando no trabalho dela, no ateliê dela. Ela não começou assim. Então, assim, se você quiser mesmo assim aplicar o foio, uma opção pra você que tá começando é terceirizar, às vezes, a laminação em uma gráfica. A laminação não. A impressão em uma gráfica, né? Porque não adianta nada. E eu falo, gente, a gente precisa investir de forma consciente. Não adianta você sair comprando todo tipo de maquinário, colocar aí no seu ateliê e você começar a trabalhar, começar a produzir. Você vai ver que você não usa aquele tipo de material. Então, vai ser desperdício de dinheiro. Tenha um negócio consciente. Começa com os materiais básicos. E aí, à medida que o seu ateliê for crescendo, à medida que você for recebendo pedidos, aí sim, começa a investir naquilo que você vai ver que vai agregar na sua produção. Vai agilizar o seu trabalho, pra você não investir errado. Quem dera se todo mundo falasse isso quando a gente inicia. Eu já perdi dinheiro demais, demais por aqui. Mas, assim, hoje, pra sair um dinheiro pra mim investir em uma máquina, tem que valer muito, muito a pena. Porque senão eu não invisto. Porque existem outras alternativas que a gente consegue empregar pro cliente, com qualidade, sem pesar no nosso bolso. E aí, é importante a gente saber isso, tá? Quando tá iniciando, quando tá começando. Essa questão é igual. Eu comecei com a impressora A4 mesmo. Hoje eu tenho uma plotter, né? Mas ela não é a laser. Ela é já de tinta também. E, assim, eu fazia caixa grande, porque aí, igual eu tenho alguns corporativos, clientes meus já de tempo, igual eu fiz uma caixa esses dias. Bom, eu vou entregar uma caixa hoje, por exemplo, hoje não, amanhã, que ela tem 48 por 43. Então, é uma caixa muito grande. E eu já fiz caixa, assim, com emenda, imprimindo na A4. E aí, vou lá e a gente faz os encaixes certinho. O cliente, a gente vê onde tá a emenda, mas o cliente não vê. Não. Então, assim, a gente não precisa investir de mais quantas. Porque eu já tenho um tempo a mais do ateliê, que eu vim já com muitas coisas. Mas falando da cartonagem, gente, nem estoque direito eu tenho. Eu tenho, assim, pra falar entre aspas, eu tenho um fardo de papelão fechado, eu sempre deixo um extra. De papel, eu compro sempre um pouco a mais. Até por causa de um color blusco, por exemplo, ela teve perda, algo do tipo. Mas eu não invisto muito. Eu não deixo. Porque, por exemplo, dependendo o que é o ramo de vocês, até que dá pra você, por exemplo, deixar papel. Só que igual, gente, noiva, é assim. Você recebe, ela fechou o papel. Ah, eu quero esse porto seguro aqui, o azul. Aí, de repente, ela, do nada, você já tá praticamente tudo pronto. Isso daí tá acontecendo agora demais comigo. Já fiz o pedido, né? A noiva fechou, então, por causa dessa mudança de preço que tá alterando demais, por causa da pandemia. Fechou, eu já peço. Aí, de repente, ela volta. Não, mas você podia mudar a cor pra mim. Pensando bem, eu não quero o porto seguro, não. Eu quero o marfim. Ai! Teve uma vez, aconteceu isso comigo. E aí, eu falei, gente, como assim que ela não sabe a cor do casamento dela? E aí, eu disse, não, vou respirar fundo, porque noiva, a gente é muito indecisa. E aí, tava tudo também feito. E eu já tinha estoque. O bom que era rosa, né? Era o Verona. E o Verona sai muito. Eu falei, não, tudo bem. Vamos trocar a cor. Mas deixei aqui parada e estoque. E acontece isso muito delas trocarem. Demais! Porque é igual aquele dia você falando. Quando é mãe, a mãe que você mostrou pra ela, qualquer coisa que você mostrou pra ela, ela tá tão encantada com aquilo, ela queia. Agora, noiva, não. Aí, noiva, é assim. É igual, eu sempre brinco. Eu falo assim, ó, você tem que fazer igual com vestido. Você escolheu o vestido, você não olha mais vestido, não. Porque senão você vai querer mudar 500 vezes. E a mesma coisa relacionar, por exemplo, as caixas. Porque, imagina, aí joga lá aquele tanto de inspiração. Vi uma. Nossa, a minha não vai ser dele. Nossa, eu quero mudar. Então, acaba que a gente tem... Aí, por isso que eu nem faço muito estoque. Eu peço. Aí, assim, eu tenho cores que saem mais. Por exemplo, o Porto Seguro, o Paris, que é aquele azul que puxa pro lado do Serenite, né? Então, assim, esses eu tenho mais. Mas tem uns que eu não peço muito. Pra não ter perigo. Tipo, depois você vai ficar guardada aqui. O que eu vou fazer com isso? Verdade, verdade. Lúdia, eu amei, amei a nossa live. Eu amei sua disponibilidade. Obrigada pelo carinho. Que você tenha muito sucesso. Você, seu esposo, sua mãe. Que o seu negócio se expanda ainda mais. Que aí, logo, logo, você tem o Instagram corporativo. Que aí você agrega uma coisa na outra. Porque o importante é vender, lucrar muito, crescer muito nesse mercado. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. Eu tô encerrando. Senão, daqui a pouco, o Instagram corta a nossa live. Por causa que o papo tá tão gostoso que vai fluindo, a gente esquece. Obrigada a todo mundo. Espero que a gente possa ter tirado todas as dúvidas. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode me chamar no direct. Que eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo. Bom, é isso. Lúdia, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade. Foi ótimo, maravilhoso. E assim, obrigada por todo mundo que está aqui. E se precisar qualquer dúvida, pode me chamar também. E eu vou te mandar o PDF da parte da laminação. Porque também, se a gente não precisa, por exemplo, fazer... Quem não tem laminadora, pode, por exemplo, fazer a impressão mesmo. Trabalhar com papéis claros, né? E que dá super certo também. Bom, a Lúdia vai ficar salva, tá, gente? Lá no meu IGTP, pra vocês tirarem todas as dúvidas, reverem aí o acabamento, essa caixinha linda. Se fizerem, marca a gente lá, pra gente poder ver. Marca a Lúdia também, porque ela arrasou nessa caixa, tá bom? Beijo. Ótima noite pra todo mundo. Tchauzinho. Um beijo. Tchau.